Mais uma do RD, mulher pega essa visão Bota a mão no joelhinho, vem balançando esse bundão Faz vídeo no Tik Tok, instigando os irmãos Vem mexendo, chacoalhando, remexendo nesse bundão Fundão Bun 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 E mexer nesse bundão Olha, jupa do rd Mulher pega essa visão Bota a mão no joelhinho, vem balançando esse bundão Faz vídeo no Tik Tok, esticando os irmãos Vem mexendo, chacoalhando e mexendo esse bundão Prega pro orro moleque Prega pro orro E me share nesse bundão Coma no comando, 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 comando Mais uma do RD, mulher pega essa visão Bota a mão no joelhinho, vem balançando esse bundão Faz vídeo no Tik Tok, instigando os irmão Vem mexendo, chacoalhando, remexendo esse bundão E mexendo esse bundão E mexendo esse bundão Mais uma do RD, mulher pega essa visão Bota a mão no joelhinho, vem balançando esse bundão Faz vídeo no Tik Tok, instigando os irmão Vem mexendo, chacoalhando, remexendo esse bundão Me mexendo esse bundão Vada pro outro molek! Puntão, 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 remexendo esse bundão